Fala galera, aqui está falando do Rafael Silva, sou o escritor do livro DORRI e hoje a gente vai responder aquela pergunta, aquela pergunta mais antiga da história da humanidade Qual que é o sentido da vida? Então gente, muita gente que leu o livro DORRI acabou pulando essa parte Tinha ali uma explicação do que que era, qual que era a razão, o sentido da vida Muita gente passou batida porque não entendeu alguns termos técnicos, um pouquinho de física, de química E acabou passando batido por essa parte que eu particularmente acho muito interessante A gente analisar o sentido, qual que é o sentido da gente estar aqui, por que estamos aqui de um ponto de vista biológico Então vamos fazer um vídeo para poder explicar isso aí com um pouquinho mais de minúsculas, com um pouquinho mais de propriedade Tá certo? Vamos responder qual que é o sentido da vida por um viés biológico, certo? Não vamos falar por religião, por filosofia, na filosofia você é de qualquer coisa Qual que é o sentido da vida? Ah, é aproveitar ao máximo, ser bom para os outros Na filosofia a resposta é vaga em qualquer uma Agora, qual é o sentido da vida biologicamente falando? Vamos falar disso aí? Primeira coisa, para a gente falar qual que é o sentido da vida A gente primeiro precisa definir o que é vida, tá ok? Antes de tudo, nossos corpos, certo? Eu e você, o que nós somos? Nós somos matéria e energia Nossos corpos têm células e essas células se organizam, se estruturam, certo? Para manter uma ordem, que somos nós Se não fosse a organização das células e o movimento constante delas Nós nos decolporíamos, deixaríamos de existir do dia para a noite Você sabe que a cada sete anos, todas as células do nosso corpo se modificaram Já não são mais as mesmas Eu, você, aquilo que existia há sete anos atrás já é completamente diferente As células estão morrendo a cada segundo, a cada instante Estão cometendo apoptose, estão se desfazendo E estão desaparecendo e novas estão surgindo, estão se replicando, tá certo? Essa organização celular é o que a gente precisa entender Essa organização, esse conjunto de reações químicas e físicas é chamado metabolismo Metabolismo é um conjunto de reações que fazem com que o organismo vivo continue vivo Certo? De construção e desconstrução, tá ok? Então, o primeiro, o que é a vida? Se a gente for olhar por um viés biológico A vida é a capacidade de produzir metabolismo Indivíduos que consigam realizar metabolismo São considerados indivíduos vivos Por isso que é um vírus A debate saiu Mas os vírus não são consideradas entidades vivas Certo? Por quê? Porque não tem capacidade de realizar metabolismo por si só As bactérias, por outro lado, tem Mas o vírus precisa de um hospedeiro Sem parasitar o hospedeiro, ele não consegue realizar metabolismo Então, a vida significa capacidade de organismo de realizar metabolismo Isso que é a vida Biologicamente falando Outra coisa que a gente precisa entender Pela física, pela segunda lei da termodinâmica Tudo no universo tende de um estado organizado para um estado desorganizado A matéria tende a se dissipar em energia E isso é inevitável Ninguém foge disso Ninguém consegue fugir disso Tudo vai para um estado mais caótico Isso é uma lei É uma lei de inversão Quer fazer um comparativo? Pensa numa biblioteca A biblioteca tivesse diversos livros E toda hora vem alguém, pega um livro, tira E devolve o livro, joga em cima da mesa Quanto tempo duraria aquela biblioteca organizada? Um par de semanas aí já estaria tudo um caos completo Não houvesse um auxílio externo Que é o bibliotecário Se o bibliotecário não viesse e organizasse aquilo ali Você teria uma confusão em um par de dias Não é assim? Mesma coisa com a matéria Se não houver uma força externa Que organize aquela matéria ali Ela se dissipa em energia E isso é inevitável Segundo a física Tá ok? Quem que é para nós Essa organização Ela vem de onde? Vem dos alimentos Se você não se alimenta Se você não come Se você não bebe Você não tem essa organização celular O metabolismo não é capaz de se realizar E você definha Você morre Você se acaba Tá ok? Então Sabendo isso aí Um pouquinho De física De química Vamos entender então Qual é o sentido da vida Então O sentido da vida Biologicamente falando É Nada mais Nada menos E queria que essa resposta Fosse mais Mais alentadora Para todos nós Mas infelizmente Não é É Nada mais Nada menos Que a nossa luta Em vão Há de se dizer assim Em tentar Realizar metabolismo Para manter a ordem No universo Que tende para desordem É uma luta Inevitável Por quê? Inevitavelmente Vamos perder essa luta E a nossa matéria Vai se desfazer Em energia E deixaremos de ser Aquilo que nós somos Para cumprir Essa segunda lei Da termodinâmica Tá ok? Esse é o sentido da vida É um sentido Que não tem muito sentido Mas É Isso que acontece conosco Tá ok? Espero que tenha ficado Bem entendido isso aí Para vocês Quem leu o livro do Dorre Agora Provavelmente Entendeu um pouquinho melhor Se você tem algumas dúvidas Não entendeu muito bem Coloca nos comentários Tá certo? Grande abraço para vocês Gente Tudo de bom Valeu?